O Jornal Popular de hoje traz uma reportagem com a foto de Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, Anselmo Pereira, vereador e líder do prefeito na Câmara e do secretário Jovaíra Arantes. E o assunto é um só. E o empréstimo de 710 milhões de reais para investimentos em Goiânia. Não seria uma irresponsabilidade da Câmara Municipal aprovar isso? Não seria até mesmo uma molecagem política com a população da capital do estado? Nós teremos aí as eleições. A partir de abril para tudo, é só a eleição no Brasil, as eleições municipais. Vai dar tempo dele investir 710 milhões de reais no apagar das luzes? É humanamente impossível. Se procurar, acha coisa errada ou não nessa questão dessa verba? Porque só essa verba interessa a administração para concluir os trabalhos, os investimentos, o que falta. Primeiro, não tem tempo para isso. Os vereadores de Goiânia aprovando isso, eles seriam irresponsáveis ou não com seus verdadeiros patrões, que são os goianienses? Até que me prova o contrário, tem algo estranho nessa verba. Até agora não fez praticamente nada, daqui para frente vai fazer? Na política, ou é ou deixa de é.